Quem sabe se eu tivesse menos melanina Ou se eu fosse exemplar da espécie conina Atenderia até a ver todos os requisitos Pra ter no registro o nome de pais adotivos Há sete anos, beijeto no depósito dos rejeitados Desde que me encontraram dentro de um saco plástico mesmo Se alimentava, lhe esticar com formais Foi condenada aos traumas do abandono de incapaz Não tô incluso nos dados sobre o adotado pretendido O X é na cor branca, rei no cabelo liso Casão de boy não quer estar no restaurante jantando Com polícia colando, achando que é C4 O relão tá curtindo, só pra explicar Pro segurança seguido, o menino negro tá comigo Não é bandido, é meu filho No máximo, eu consigo ser apadrinhado Pra um doar, porque dá pra alguém alguns centavos Pro bebê loira é adoção, direito à infância Pro negrinho colabora do mensal à distância No meu perfil, o aço é da hora, prelite Companhia da Madonna, rodobra é difícil Só o tempo pra ser anexizado no projeto Que andaria a verba pública No congresso ninguém se importa Se eu me cubro com farinha de trigo Tentando me clarear pra atender racista rico Eu me sinto, rodito, descartável Dispensado no depósito dos que evitarem Não é geroso, esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe O meu cinto, rodito, descartável Dispensado no depósito dos que evitarem Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de pai Pelo ECA meu martírio tinha que ser temporário Não há porra de um vitalício calvário Remete um ano, rom vira lata, deixa o instituto de zoonose Reganha uma casa, sociedade se preocupa com bem-estar de cachorro Mas que se foda se o preterido aqui tá vivo ou morto Que se foda se ele tá nutrido, sente frio Se tá fazendo curso preparatório pra fuzil Cansei de ver os fazeiros se afastando do jardim Levando aqueles que chegaram bem depois de mim Talvez minha mãe era outra adolescente grávida Engrossando a estatística vergonhosa da pátria Outro tipo sexual despertado pela televisão Ficou em criança no pancadão, descendo até o show Pra deixar de ser um produto na gôndola empoeirando Já quis pro lado telhado, espatifar meu crânio É foda só saber o que é higiene, carinho, sorriso Quando promoção de justiça, visita o abrigo Pra alvarar de funcionamento, não ser caçado Nessa data de um boi, o perfume até não apaga O seco adianta, parede com o desenho do momento Pra que o número da instituição de recolhimento Pra quem se igual vai quando se despigmentar Nunca vai tá no carro, não há dedo pro familiar Eu me sinto um produto descartável Dispensado no depósito dos queriditados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Eu me sinto um produto descartável Dispensado no depósito dos queriditados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Eu não pensei outro menor carente brasileiro Que foi livrado da contenção por um casal estrangeiro Que com a vida estabilizada Adulto retorna pra conhecer e ouvir respostas da família biológica Sou candidato a tá na Cracolândia com a pele marcada Pelo selo de qualidade da fundação casa Quem não recebe sobrenome no RG Ganha ticos 1, 2, 1 no DBC Antes queria a família do comercial de Margarida Agora quero pedir uma condução Que pelas narinas de Santop Que lindo, mas prefiro outro É só ver pra igual que eu quero Serrar pescoço, mano A criança no reformatório pros fluidos É consequência das noites regadas A bebida A mina que depois de gozar cê mete o pé no rabo Pode carregar no ventre o próximo desamparado Cê deu sorte Se teve um pai pra te buscar na escola Pra te pôr no ombro, te ensinar a jogar bola Uma mãe corrigindo sua lição de casa Medindo sua febre ajudando na tabuada Só sabe quem nunca quebrou uma família Que ela vale muito mais que mil mansões com mobílias Daria contente o meu último susteiro Se um dia eu visse a frase Eu te amo, filho Eu te amo, submission Eu te amo, meu amigo Eu te amo, meu Instagram Eu te amo, meu готов Transcrição e Legendas Pedro Negri